É, eu tive, desde novo, eu tive uma base muito boa, graças a Deus, né? Eu costumo falar que a base é muito importante e eu passei por grandes clubes na base. Eu tive quatro anos em São Paulo, tive quatro anos no Santos, tive convocações para a seleção de base. E isso, para mim, foi algo que me traz um carinho, sabe? Quando você treina em clubes grandes, você tem uma base boa de técnica, de tática. Isso, para mim, foi importante. Aí, depois, eu tive uma queda, tive uma história meio turbulenta, mas, de pouco a pouco, a gente vai voltando. A gente vai, de passo a passo, subir novamente. Essa é uma curiosidade que eu tenho com muita gente. Já nem sei, comecei a abrir um monte de canal porque eu me empolguei, mas... Já falei com muitos caras de base de São Paulo, Cruzeiro, alguns de Santos. E o que todo mundo fala, pelo menos quem consegue chegar até nos sub-20, assim, é que essa barreira para romper para o profissional, pelo menos até alguns anos, era quase impossível, né? Como é que foi teu caso? Porque você ficou muito tempo em clubes muito bons, né? Exato. Aí, tipo, eu fiquei no São Paulo. Fiquei no São Paulo, fiquei no Santos, joguei a Copa São Paulo. Cheguei ali, treinava com o profissional na época que o São Paulo tinha Cacá, tinha Luiz Fabiano, tinha Pato, tinha Ganso. No Santos, na época do Neymar, muita gente... E para mim, eu tive a dificuldade do pulo da base para o profissional, foi muito difícil. E como eu passei muito tempo em clube grande, chegou um momento da minha vida que tem aquele... Que vem aquelas propostas de clube de divisão inferior e o cara fala, mano, o que é isso? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Passou um momento da minha vida que eu estava... Que eu me vi em casa, né? Parado. Aí, minha mulher engravidou, eu não tive como dizer não mais. Então, eu fui lá embaixo. Praticamente, eu comecei do zero. Um cara que passou por Santos, São Paulo, seleção. Quando eu me vi, eu estava no Serrano da Paraíba. Um clube que, se eu estou perguntando hoje, nem existe mais. E para mim foi... Não é nem do Rio, é da Paraíba, no caso, né? É. Serrano da Paraíba, Campina Grande. Um clube que hoje não tem nem existência, mas para mim foi um baque muito grande. Mas que, graças a Deus, eu tive força de me reerguer juntamente com a minha família, passando por momentos muito difíceis, clube pequeno, falta de salário, alimentação precária. Passei por muita coisa que eu ainda não tinha vivido na época dos times grandes, entendeu? Mas que, graças a Deus, de pouquinho em pouquinho eu fui me reerguendo. É, porque acho que a maioria acaba não virando profissional. Mesmo quando chega até um sub-20, uma Copa São Paulo, ou talvez vira pouco tempo. Quase ninguém consegue se adaptar para essa realidade nova, né? Não é fácil. Mas... São Paulo, hoje é de São Paulo. Quem conhece a Copa, sabe. É uma cultura maravilhosa, né? É um negócio assim... A realidade é muito diferente de um clube grande para dar um clube de lá de baixo, geralmente, tipo assim, de meio. Mas lá no Serrano é o mínimo do futebol, entendeu? A realidade é muito diferente. Mudou um pouco de posição. O terceiro clube chegou a galera aqui. Serrano, seria o terceiro clube da cidade de Campo Grande, é isso? Campina Grande. Campina Grande, na Paraíba. Então, seria o terceiro clube lá, né? Porque tem dois tradicionais rivais superfortes e acabam sendo a terceira força da cidade, né? É, a terceira força de lá, né? Na época, era um clube que brigava para não cair no Campeonato Paraibano. Lá tinha botar fogo de lá, se tem presente aqui. Hã? Como é que faz tempo mesmo? Faz quanto tempo? Cara, acho que na época que eu tinha 19 anos, foi um recomeço, tipo assim... Minha esposa engravidou. E na época, não é vergonha de falar, o cara chegou para mim, me ligou, tu quer ir para o Serrano? Eu falei... Se tu me der um apartamento para ficar, que meu filho acabou de nascer, eu vou. Aí o cara, não, eu posso te oferecer um salário mínimo. Eu falei, se você me oferecer um salário mínimo em um apartamento, uma kitnet, alguma coisa, eu vou. Aí o cara, tá bom, eu te ligo. Depois de 30 minutos, o cara me ligou. Eu consegui uma kitnet. Eu falei, então eu vou. Acabei que fui com minha esposa. Normalmente, eu tinha um contrato de um ano, porque o clube jogava a Série D na época. Mas acabou que eu joguei só o estadual. Graças a Deus, eu me destaquei. E acabei indo para o Campinense, que é um dos maiores clubes da cidade. Sim, sim.